Isso é um nome. Verão, quer ver? vocês têm ouvido para ver todas as pessoas e acabarem os comentários fazer semana. O pessoal da casa do vídeo . Eu já lembro se tornarlama assim, eu claro que ele tentava chegar lá no vídeo e todas as pessoas atrásher appearancesíadas. Então, quando você está casando, 뭉cionei do mundo , Eu não sei se você ia trabalhar... Eu não quero dizer nada mas... Ei, ninguém disse Peace Ai que você Tudo tudo News Deixa Não 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 Mas A A A A A A A A Eu penso Se você quer é você, e aí, e aí? Se você quer ver? Ele não traz de um pouco o que faz quando eu me oferece? Deixando-se aqui em um sozinha que eu estava olhando para eu. Se você quer que eu não saiba aqui em casa, você quer que eu tenha uma galera, para que eu tenha uma galera. Eu estava vendo que eu estavaurgence em casa. Ele estava no meu tom, ele estava na minha sonha, ele estava na minha feta de morrer. Eu te vi, eu fico, eu te vi, eu te ganho, eu te vi. Eu te vi noριo, os meus queridos meus invitaries! Nuzgonzha o dinheiro está aqui mentindo? Olha só um minuto! Vamos lá. Vamos lá. Olha só, e vamos lá. Quem conseguiu se mat 않는 eles? Porque só Deus falar sobre aود aせia Em seguida Esse dinheiro ainda, o que nós falamos Nós também ficamos vivant Nósいただimos muito interessante Nós vamos transformar que nósảngend musculares Mais um perdida Você pode principalmente Talvezорesse Obrigado Você vê o amor, amor, amor e amor de Deus com os rostos que vão ver no amor, o amor é agradecer à Deus! O amor é isso que quer amor que a Deus é todos eles! Não é que Deus tenha o amor e essas pessoas estão como a Deus, eu sinto o amor a Deus. Eu sinto que o amor é um todo o amor de Deus! Eu sinto que o amor é um obrigado! Eu sinto o amor é um problema, eu sinto que eu sinto que a Deus da vida. Eu sinto que ele deixa o amor de Deus e ele se sentir que o amor é um teu amor que é. Eu sinto que ele está dizendo que ele está dizendo que o amor de Deus tem africano. Eu sinto que a gente só conhece! O amor é uma em massacrência! Eles morramam, então eu falo bem, eu falo bem, Tiago, homens! Eu falo bem, que se fosse fome é aquele sự que te cuida, o que eu다고 disseram? Eu falo bem, que é, O que eu falo bem, o que é minha família estaria estaria aqui? Eu falo bem, que isso é meu celular? Por que eu falo bem assim? Porque você não dá um homem aqui, mais você não dá. Já disse um homem aqui, mas não dá a vida. Agora, ón, eu falo bem que eu falo bem, Mas eu falo bem, eu falo bem, eu falo em tua câmera, eu falo bem, eu falo bem, não sei que eu falo bem. O que é que é bom? e aí Amém Porque amamente a' gente acha que faz isso! O que você está fazendo, existe? Que digam! Não é perjança! Segue a... Então, se você por aí você responde no ritso ainda no ritmo dos filhos A gente não pode usar o outro. Agora, você, 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 30, Kirk. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí